Passando aqui pra Dar um avisinho pra vocês aí Porque O canal tá sem vídeo aí durante uns dias aí Porque trabalhando meio complicado Não tô sem meu suporte da câmera Pra gravar os vídeos E trabalhando nos lugares muito ruins Não tô achando ninguém pra gravar pra mim Quarta-feira Começando, olha Nós tão dando uma mexida na estrada aí Recuperando ali em cima, vocês vão ver Um bocado Acabou mesmo, tava sem passagem Lá em cima é um lugar mais crítico Daqui a pouco eu chego lá Vou gravar um outro vídeo lá pra vocês verem Falar sobre um assunto Que eu tava debatendo com um companheiro meu aí No canal aí Ele também é Tá começando agora com reto e tal Cara jovem igual eu mesmo Tenho 21 anos, né 3 anos trabalhando aí Com reto de cavadeira E devagarzinho a gente vai aprendendo aí, né Aí ele falou que Tem medo de postar vídeo na internet Porque Por causa de crítica e tal Aí falou assim que Ele viu um comentário de um companheiro lá no canal Falando que eu dou pau no torque da máquina Que eu estou comendo muita máquina Mas é Isso aí mesmo Falei com ele que eu tenho que saber lidar com crítica Crítica pra mim é construtiva E ele riu ainda com um amigo conversando comigo no chat Porque eu agradeci o cara por ter criticado Por ter comentado o vídeo Agradeci ele por estar Assistindo um pouquinho do Do que a gente faz lá E deixando a opinião dele, né A gente tá mexendo nesse morro aqui Por enquanto E é isso aí Crítica pra mim Então isso é construtivo O cara chega, critica Fala que o serviço tá ruim O outro elogia Né Toda crítica nós temos que tirar o melhor dela Independente, sabe Se o cara é gente boa Se o cara é tido como Né Ele pode ser Ele se considera O melhor operador de retro Pelo jeito aí Do 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 YouTube aí Dos amigos que eu tenho aí Mas a gente tem muitos Companheiros bacanas aí Tem cara 10 demais Igual Samuel Oliveira O outro Meu amigo lá Lembrar o nome dele Ah Vinicius Vinicius Oliveira Tem o Como é que chama o chegado lá Da prefeitura de Ah Vou ficar devendo o nome dele Mas Eu vou fazer um vídeo Agradecendo o pessoal Que acompanha o meu canal E Sempre curte o trabalho da gente Né Olha que serra raiada Ó Azerozão que dá nos barrancos Aí Por enquanto a tarefa Agora é a nossa saúde Dentro da cidade E vamos ficar um pouquinho na roça aí Mas é isso mesmo Só agradecer a vocês E desejar um Um resto de semana Abençoado pra nós todos aí Que Deus nos proteja Falou Tchau